Hoje nós vamos falar sobre dirigir carros rápidos dentro de um autódromo, coisa que muita gente fantasia como a coisa mais fácil do mundo, mas na realidade pode terminar simplesmente em desastre. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, um espaço aqui no YouTube para a gente poder falar sobre a nossa paixão por carros. Aqui a gente tem aula de mecânica, aula de história automotiva, vivências em pistas e muito mais. Então já chegue, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio Murta e hoje eu vou falar sobre uma coisa já baseada na minha experiência de pista, que como amador ela é relativamente alta, para poder falar um pouquinho sobre desmistificar a ideia de um carro rápido para a pista. Por que eu digo isso? Muita gente quando fala em Ah, eu quero ir para a pista, mas eu ainda não tenho carro tal. Ah, mas eu quero que meu carro tenha 350 cavalos para ir para Interlagos. Ah, eu quero um carro que atinja 300 km por hora antes de ir para Interlagos. Galera, para, mete o pé no freio, que a realidade é muito diferente da fantasia. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de você dirigir um carro rápido em Interlagos. Eu vou usar para vocês dois exemplos práticos aqui, que não são extremos, mas ajudam a criar um caminho de desenvolvimento de noção para vocês. A gente vai usar o Fiatinha, o João, com seu motor 1.6 original, já com upgrade de freio, suspensão, pneus e câmbio. E a gente vai falar também sobre o golzinho Millennium Falcon, com que quando a gente foi para Interlagos com ele, a gente estava com 150 cavalos de roda, 150 cavalos de roda, upgrade freio, pneu e tudo mais. Então a gente está falando de um Fiesta com 85 cavalos de roda e um gol de 150 cavalos de roda, só para vocês terem uma noção. E isso aí, essa dificuldade que eu vou ilustrar para vocês, ela torna-se exponencial conforme o rendimento do carro aumenta. Preparar um carro para que ele seja rápido é completamente diferente do que você comprar um carro que já foi feito para ser rápido desde o zero. É diferente você pegar um Fiatinha, que é o que a gente está fazendo aqui, e deixar ele tão rápido quanto um Renault Sandero RS no autódromo de Interlagos, por exemplo. Quando a gente fala do desenvolvimento de um carro feito pela gente, que é entusiasta e tudo mais, isso não está envolvendo dezenas ou centenas de engenheiros, então muitas áreas da dinâmica veicular ficam descobertas. Então a coisa não é tão simples quanto parece. E outra, quanto mais de pista você vai tornando o carro, mais difícil ele vai sendo de guiar em muitos aspectos. Vamos lá, Fiatinha, seu João, chegando ali no final da reta do autódromo de Interlagos a cerca de 150 a 160 km por hora. Com esse carro, pessoal, eu consigo frear muito depois da placa de 50 metros. Eu estou falando ali mais ou menos em 25 metros, eu meto o pé no freio para perder velocidade para poder contornar a primeira perna do S do Senna. Então, a gente está falando aqui 150 km por hora, vamos colocar 160, vamos ser otimistas. Não chega a 160, mas vamos ser otimistas. Dividido por 3,6 significa que a 160 km por hora eu estou percorrendo 44,4 metros por segundo. Em um segundo, percorre-se 44,4 metros. É muita coisa. É rápido, certo? Então, chego lá depois da placa de 50 e meto o pé no freio para poder contornar a curva. No gol, eu estava chegando com um ponteiro ali cravado quase nos 200 km por hora. Então, vamos colocar ali 190 km por hora reais. Vamos colocar 200 para animar, a galera gosta de velocidade. O carro tem potencial para isso mesmo, mas então vamos colocar 200 km por hora. Dividido por 3,6 a 200 km por hora, pessoal, a gente percorre 55,5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Entra aí o primeiro ponto de dificuldade de um carro mais rápido. Só para dar uma noção, se o teu carro chega lá no autódromo de Interlagos a 250 km por hora, não é comum mais ter carro que faz a 250 km por hora, você percorreu 69,4 metros por segundo. Vamos voltar os 55 metros, que é mais pé no chão. Ponto número 1. Nessa velocidade, quanto mais alta a velocidade, você vai encurtando, reduzindo as suas margens de erro. Então, em um segundo, você percorre cerca de 20% a mais com o Gol do que com o Fiestinha. Muita gente vai olhar e falar assim, pô, Murta, ok. Então, a gente reduz a margem de erro. Quanto mais rápido, menor é a sua margem de erro. Então, se você, por algum acaso, vacilou com o Gol e passou um segundo a mais acelerando do que você deveria, você vai percorrer 55 metros a mais em direção ao fim da pista. Isso é, literalmente, uma redução da sua margem de erro. Quanto mais rápido é o seu carro, em outras palavras, mais profissional, constante e concentrado você tem que ser na pista. Você tem que ter essa noção. Então, a galera viaja na ideia de que é só meter o pé no acelerador, mas não é assim. Inclusive, muita gente que chegou num carrão lá em Interlagos, dá aquela voada no início da reta e faz a primeira curva ali para poder entrar na reta dos boxes principais, antes da linha de chegada. O cara chega ali todo meio assustado porque o ponteiro já virou. E o cara começa a frear antes da placa dos 150 metros. Então, tipo assim, às vezes eu não estou nem entrando na parte de que as pessoas vão para Interlagos com um carro muito forte e com um freio bosta e se ferram por causa da falta de freio. Não vou nem entrar nisso porque tem muita gente que faz isso e isso não é o ponto. O ponto é, quando você está com um carro muito rápido e você não tem a noção e quando você nunca andou na pista você tem certeza de que você tem a noção, mas você não tem até você de fato andar, é que nem falar de um choque. Você não sabe o que é tomar um choque até a hora que você toma um choque. É horrível. Elétrico, né, que eu estou falando. Então, pessoal, existe isso. Existe a noção de que quanto mais rápido o carro, mais noção das coisas da pista você precisa ter. Então, se você acha que você vai, sei lá, tipo, chegar em Interlagos com um Porsche GT3 RS, bom, você vai andar rápido porque um Porsche GT3 RS é rápido. Tipo assim, você vai andar em Interlagos e fala assim, uhul, eu virei 2 minutos e 2 com o meu GT3 RS. só que, sei lá, você vai chegar completamente sem noção com o GT3 RS na pista com um carro que é extremamente rápido, aí você vai comemorar porque você virou 2 minutos e 1 segundo com o GT3 RS. Enquanto, na verdade, é para você virar, sei lá, 1 minuto e 40, entendeu? Então, quanto mais rápido o carro, mais ele exige da perícia e noção do piloto. Não é somente a noção, a perícia do piloto e também a redução das margens de erro, pessoal. Então, assim, é porque acontece, muita gente vai falar assim, ah, Murta, mas, ok, então com Fiesta você passou a 160 km por hora da placa de 50 metros. Como no Gol você está a 20% mais rápido, então é só com o Gol, é só você frear, vamos pensar aqui, fazer uma ideia, é só frear, sei lá, um pouco antes da placa de 50 metros. Pois bem, se eu for frear com o Gol a 200 km por hora um pouco antes da placa de 50 metros, eu vou me estatelar no final da reta ali, eu não vou conseguir nunca começar a contornar o S do Senna. Ah, Murta, mas quer dizer que seu freio não é bem dimensionado? Sim, o freio não é bem dimensionado como eu gostaria. Já tem um upgrade freio, mas não é bem dimensionado como eu gostaria. Bom, Murta, então qualquer dificuldade, conforme a velocidade aumenta, pessoal, o comportamento da suspensão também vai se alterando. O desequilíbrio na hora de você meter o pé no freio num carro em alta velocidade vai se alterando. Quanto maior a velocidade, mais complexa e delicada é a situação de você manter a dinâmica do carro no lugar. Então, com o Gol a 200 km por hora, eu passo da placa de 150 metros e começo a frenagem. E em muitos casos, mesmo você freando antecipadamente, acontece isso aqui. E frenagem bosta, hein? Parabéns! Então, pra um carro, por que o Gol deu essa balançada? Ah, porque a suspensão do carro não é boa, Murta? Não, não é isso? Naquele caso ali, eu tava fazendo o teste com o pneu de rua. Já tinha que estar com o semi-sleek pra tentar frear naquele nível, naquele ponto. Então, uma coisa vai puxando a outra, pessoal. A coisa mais fácil de acontecer é se o cara queima um fusível ou cola a placa ali na hora de dirigir, é o quê? Perder o ponto de frenagem. E se você não tiver com tudo perfeitamente bem alinhado com o carro, o carro desestabiliza, você tem que aprender... Alguns carros, por exemplo, você pode chegar numa velocidade alta e meter o pé no freio. O Gol a 200 km por hora ali, ele já não lida tão bem com isso. Ele precisa de mais delicadeza no início da frenagem. Só que essa delicadeza no início da frenagem, pra não desestabilizar tanto o carro. Na configuração que ele tá, consome mais espaço. Então, dirigir um carro rápido em Interlagos, pessoal, é uma tarefa muito mais complicada, delicada e exigente do que parece. Não é uma coisa simples. Não é chegar lá e virar um temporal, se você tem pra primeira vez. Exige muita prática. E é por isso que eu sempre recomendo vá pra pista com o carro que você tiver. Acho que a Mazda, eu não tenho certeza, vou ver se eu acho esse comercial, esse anúncio, que ela falava algo como se você não sabe domar 90 cavalos, não são 900 que vão te ajudar. E é fato. Eu já andei de Corsa 1.0, de Fiesta 1.0, imprensando o carro de 200, 300 cavalos no autódromo de Interlagos do Miolo. Isso. Isso. Por que isso? Eu sou um super motorista? Eu sou um super piloto? Eu só treinei. Então quando a gente treina, a gente vai desenvolvendo noções, a gente vai aprendendo, vendo onde é o limite, o que dá pra fazer diferente. Aí você vê alguém andando pra sua frente, você fala, aquilo tá certo ou aquilo tá errado? Testa. Vê, opa, aquilo tá completamente errado, continua sendo mais rápido. Então tem que ter a vivência com o carro que você puder. Porque na hora em que você começa a pegar a mão do autódromo de Interlagos real e ser constante com o carro mais fraco, isso é um passo, é um know-how, é uma noção pra que você pegue um carro mais rápido e já comece a explorar ele num ponto muito mais avançado. Então dirigir um carro, pessoal, rápido é algo muito mais delicado. Se você, sei lá, assiste vídeo do YouTube e fala, eu quero ir pra Interlagos andar com um Gol de 500 cavalos ou com um Camaro de 800 cavalos, meu amigo, só no mundo da fantasia. Porque na realidade é muito mais difícil do que parece. Quanto mais rápido o seu carro fica, mais o comportamento dele vai se alterando e ficando mais extremo. Se você fez ainda um setup então que é 100% pista, aí ferrou. Aí o negócio fica muito mais difícil de dirigir, muito mais arisco, muito mais travado, muito mais direto. Eu não tô dizendo pra vocês não andem nunca com um carro rápido em Interlagos, não é isso, pessoal. Mas eu tenho a noção de que isso vai exigindo níveis diferentes. Então, o que é legal fazer é o quê? Vai aumentando o nível aos poucos conforme você vai ficando mais estável nas pilotagens, entendeu? Mas mantenho isso, tudo vai alterando. Ah, ficou mais rápido? Putz, tem que ver se a suspensão vai dar conta, se o carro vai ficar bom, se vai ficar instável na hora de frear e por aí vai. São muitos detalhes. Esse vídeo aqui é só pra dar uma noção pra vocês. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. Na descrição do vídeo tem todas as informações da Pneufree.com e RSR Filter de loja do Mecânico. Tem os links diretos com os cupons de desconto Pneufree.com é o maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. Lá, o cupom ALOTARPM te dá 12% de desconto. RSRFILTER maior fabricante nacional de filtro de aerosportivo e lá, o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto. E na loja do Mecânico o cupom ARPM te dá 3% de desconto no maior site de ferramentas do Brasil. A gente se encontra numa próxima. Não esqueçam do like. Um forte abraço. Valeu e até já, pessoal.